Fala torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal, aqui você fica bem informado sobre tudo o que está acontecendo no Vasco. O Botafogo de Ribeirão Preto acertou a contratação do atacante Lucas Oliveira nesta terça-feira, mesmo dia em que o clube anunciou a saída do técnico Paul Baier. Lucas tem 22 anos e é do Vasco. Neste ano, foi emprestado ao Bangu, mas não entrou em campo. A última vez que o jogador atuou foi em 5 de maio de 2022, no empate em 1x1 entre Cruz Maltino e Tombense ainda na segunda divisão do brasileiro. Bangu e Vasco são os únicos clubes que Lucas Oliveira defendeu na carreira. Viveu seus melhores momentos no clube da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde atuou entre 2019 e meados de 2022. Como o Bota já atingiu 26 inscritos no Paulistão, Lucas só poderá jogar na segunda fase ou na taça independência, quando o clube terá até 4 trocas para fazer em sua lista de atletas. No entanto, o atacante não tem restrições em relação à Copa do Brasil. Então galera deixe nos comentários o que achou dessa contratação, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau até a próxima!